E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô indo tirar limpo O que que anda a mais? Harley Davidson 48 1200 Ou CB650F A Honda Então eu vou aqui numa retona que tem aqui na cidade Que dá pra testar legal 0 a 100 dela Ou até 0 a 200, vamos ver É meio curto a reta Então é meio arriscado bater 200 com ela Mas 160 dá pra ver sim, dá pra tirar Aí eu já tenho os números da Harley salvos nesse aplicativo aqui do celular Que eu fiz essa gambiarra aqui pra prender E aí eu comparo Coloco na tela aí Então vamos lá Então galera, essa é a reta Tá meio movimentado aqui E normalmente eles colocam o radar aqui na frente Então eu vou dar uma passada primeiro pra ver se tá limpo E daí eu faço o retorno aqui e venho aqui de novo Esse aplicativo funciona por GPS E ele tem vários níveis de precisão Então eu coloquei a precisão máxima que foi o mesmo que eu fiz o teste com a Harley Pra não ter diferença Então ele demora um pouco pra achar todos os satélites Aqui ele já achou Então ele vai pegar aqui ó 60 segundos Um quarto de milha, um quarto de milha né Que é a corrida de drag Um quilômetro Meia milha 330 metros 330 metros 0 a 100 E 0 a 160 Então ele vai medir tudo isso Se eu bater 200 ele vai marcar 0 a 200 também Então vamos lá fazer o teste Aí galera, tem até um start aqui ó Bom, vamos lá Então as motos 48 1.200 cilindradas Motor V2 CB650F Motor 4 cilindros 650 cilindradas Bom, vamos lá galera Motor V2 O que deu pra sentir É que são motos com conceitos completamente diferentes São motos uma 4 cilindros A outra 2 cilindros em V Uma com muito torque em baixa A outra com muita potência em alta Então dá uma diferença boa A 48 tem um pouco mais de potência E bem mais torque Só que roda menos né O giro dela é mais baixo Ela corta 6,5 E essa moto tem um pouco menos de potência Um pouco menos de torque Só que gira muito mais Então por exemplo Então por exemplo O que que acontece A 48 eu já sai com ela A 60 por hora Eu já tenho que pôr Segunda marcha Essa moto eu não vi Quanto que vai a primeira dela Mas deve ir um pouco mais Porque gira mais Agora a interessante É que a velocidade final Nas duas é bem parecida Com a pessoa em cima Sem jaqueta Sem nada E de mochila né Que atrapalha completamente a aerodinâmica A GoPro é presa no capacete Que atrapalha bastante também Então essa aqui dá lá Os seus 210 Comigo em cima Sem chorar o pau né Facilmente chega a 210 E a Harley é a mesma coisa Chegava a 210 Facinho também Era só agachar um pouquinho Encarenar um pouquinho Que eu já pegava Lógico que elas vão mais né Beleza galera É isso aí o vídeo de hoje Um abraço Outro Outro Outro